Salve rapaziada Fra Fra aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneira meu parceiro e rapaziada hoje um vídeozão bem diferente faz tempo ó eu tava pensando cara será que eu trago esse vídeo será que eu não trago mas mano eu gosto de trazer novidades até então jogando Free Fire eu ainda não vi ninguém postar um vídeo fazendo o que eu vou fazer aqui agora você entendeu e nesse caso eu falei a mano vou trazer os caras vão curtir demais não fica no vídeo aí até o finalzinho para não perder nenhum detalhe tá e ó eu queria pedir de coração você você seu mito que tal que me ouvindo mano me vendo aqui também jogar deixa o seu likezão não se esqueça de deixar o like é muito importante ajuda muito fra fra tá eu sei que para você não é importante um likezinho mas para mim é muito mano então deixa esse likezinho agora aí que eu vou mano ficar feliz demais você que não é inscrito caiu de paraquedas aí seja muito bem vindo se inscreva no canal para não perder as novidades cara tem muita coisa bacana aqui então tá esperando o que se inscreva aí meu parceirão dessa moralzinha afaziada rolei um treinamento aqui para mostrar para vocês também é eu jogando com asp no meu iPhone normalmente como eu jogo né cara porque como eu vou trazer uma parada bem diferente aqui para vocês também falarem a fra fra você tá no bando também lógico eu vou no bar por conta que é complicado né mano não tem como o cara já sai esvagaçando manter um avião passando aqui eu acho que vai pegar o avião mas tudo bem embora é só para vocês verem mais um momento a minha movimentação eu tô treinando bastante tá eu acho que nos vídeos que eu trouxe aí de de ranking eu trouxe vários vídeos de vários vídeos diferente aí sobre isso mas é só vocês olharem no canal aí mas o vídeo aqui o foco é outro mano o foco é outro é uma parada bem da hora porque velho é se já imaginaram jogar uma tela gigante com asp mano sim tem como porque tem a versão pai pedi é do asp só que eu não tenho a versão pai pedi então eu já vi muita gente perguntando para falar funciona bem funciona bacana é o asp é no iPad tanto no iPad como qualquer outro celular para já seja Android tal funciona perfeitamente então olha aqui num toque de mágica meu celular ficou quatro vezes maior mas para dá para jogar mano se liga rapaziada eu nem treinei tá antes de mais nada eu nem treinei eu falei cara eu vou botar aqui vou ligar esse asp aqui nesse iPad para ver se pega mano então ele fica legal e rapaziada é sem dúvida mano funciona do mesmo jeito o problema é o suporte mas eu fiz uma gambiarrinha ali mano tipo assim ó vamos dizer que 60% dá para jogar dá para jogar não mais do que isso né porque é meio é meio complicado porque é solto né não é preso igual mas tem a versão para iPad tá tem a versão para iPad para tablet tá tudo aqui aqui ó deixa eu mostrar para vocês a gambiarra que eu fiz aqui ó se liga a memória ainda é gambiarrudo não é vamos lá vamos uma treta né rapaziada porque cara eu fico pensando mano é para o cara se acostumar é o tamanho né mano o tamanho da tela é gigante demais velho gigante demais para o cara se acostumar mano é uma treta infeliz mas vocês podem ver porque para se movimentar ó é suável para mirar você gira a tela eu posso subir mais um slot arma ali porque eu deixei um pouquinho para para baixo mas mano a visão que o cara tem velho muito insano agora sim a nubara vai começar agora rapaziada agora é a gente furar os pulmões eita pô ele movimenta olha aí pai olha aí se movimentando vai brinca tá pensando o que pai muito bala gelo na cara do inimigo olha aqui vai vai aparecer aí pai cadê mano vocês podem ver que funciona perfeitamente mano é às vezes muita gente muita gente pergunta para ter um celular assim assado funciona mano funciona mano ele é feito para funcionar em qualquer celular Android qualquer celular tá é não é por não tá é por não porque teve um probleminha Apple atualizou e baniu tudo que que mapeia tela no sistema deles todos os gamepad controle tudo que você pensar a Apple baniu então 13.3.1 para baixo você consegue rodar lisamente tudo não esses controles mas para cima mano tá dando muito bug tal porque eles mudaram todo o sistema lá e os caras ainda não conseguiram fazer alguma coisa que volte a funcionar bacana meu iPad é 13.3.1 eu não atualizei e meu iPhone também eu não atualizei tá então por isso que funciona bacaninha dá para jogar mas vocês podem ver rapaziada é tirando a minha movimentação que tá um pouquinho suquística eu sei mas caramba que legal mano o cara jogando na telona dessa aqui rapaziada é só cá pensando dá para ver o cara do outro lado do mapa mano aquele problema de cala rara e do cara ficar não não achar ninguém mano aqui tá ligado caracha já do outro lado do mapa cara tá lá nos morros lá deitado tomando um sulquinho lá no meio daquelas pedra lá gente vê fi tá ligado iPad é um insano né e eu jogava no controle no iPad mano eu não gostava de jogar no Apex no iPad eu acho que a movimentação ficava um pouco mais mais travada sabe é mas ó é para vocês verem aí que bacana mano a galera que quer comprar essa versão aí lembre-se de estar com o iOS atualizado já que você joga no Android você joga no tablet não tem problema você pode usar em qualquer um qualquer versão dessa aqui mas tem que comprar a versão para tablet se você for usar né que essa gambiarra que eu fiz aqui é só para fazer o vídeo para vocês nem para mostrar que funciona massa é da hora e vocês curtem muito quando eu trago curiosidades mano então curiosidades é o foco curiosidade vocês gostam eu trouxe para vocês mas rapaziada mudando aqui de assunto eu quero contar uma parada coisa bacana para vocês mano acredite se quiser o frá frá voltou boladão com as lives mano e meu o meu meu canal de lives o link tá aqui na descrição e eu vou fixar no comentário desse vídeo para quê para você clicar lá e seguir o frá frá mano porque as lives vão voltar com tudo vou jogar com inscritos tô montando uma line aí vamos jogar campo x-treino tudo em live mano imagina aí como vai ser massa então eu fico muito com a presença de vocês aí mano dessa moralzinha para gente entre lá tal e se inscreva que mano incentiva demais só ajuda para gente poder esbagaçar mano hoje eu tô abrindo live é esse vídeo tá saindo aqui eu tô em dúvida eu não sei se vai sair hoje na segunda ou na terça tá eu tô narrando aqui é mas eu tô deixando bem explicadinho mas eu comecei a fazer live hoje segundona que eu tô gravando live segundas terça quarta quinta sexta sábado domingo todos os dias pai só que o único problema é o horário por enquanto eu vou começar com 9 horas da noite tá mas em breve eu posso ser que eu mude o horário faço mais cedo tá vai depender de vocês se vocês deram uma sugestão aí frá frá muda esse horário bota um horário mais cedo bota um horário mais tarde pode ser que que eu mude para um horário mais bacaninha aí vai depender de de vocês vocês acharem melhor tá então baseado tô em live agora se você quiser clicar no link aí embaixo agora você vai lá no meu canal de live já vai e bom lado para lá mas já se inscreva deixa o like valoriza frá frá deu moral entendeu que hoje segundona o pai já tá um o pai já tá em live bolado vou jogar um vou treinar bastante tá duvete squad solo versus squad é solo versus duvete vai ser uma parada bem bacana assim mano então eu conto com a presença de vocês eu vou ficar feliz demais tá e nessa partidinha aqui era só para conversar com vocês tá até uma partidinha mais ou menos então que o zinho que ele bateu uns botecinhos né botecinhos o pai tá girando demais ainda tá girando não né não quer ser o igual x não meu filho é muita gente fala rapaz tá girando muito mais essa questão de virar rapaziada é só para você é aquecer mesmo que às vezes o cara vai começar a jogar o cara tá com sangue frio você dá aquela girada na tela só para aquela aquecida tá bolado tá ligado né tem gente que aquece de várias formas né mano e eu acho legal não agirinho na tela para mim não incomoda muito tá porque é só um giro para frente para trás né eu não vi 360 mesmo dando 360 só um giro para frente para atrás eu pulo eu vou para frente vou para trás tá um giro bem besta mesmo bem besta eu vou procurar treta porque nós gostaria de treta tá ligado e rapaziada mano muita gente é perguntando onde vende né para começar eu não sou patrocinado pela slide tá se você compra se quiser se não quiser comprar também eu tô nem aí porque eu não tenho nada com isso mesmo tá ligado eu só trago porque eu uso né faz tempo porque eu criei esse canal trazendo um conteúdo de gamepad né na época e eu venho continuando trazendo meu conteúdo e eu digo também o que eu uso eu não posso também dizer ah não vou dizer o que eu uso não porque a galera vai ter que ficar pesquisando procurando não é chato né então eu digo ó eu uso tal coisa não sou patrocinado nunca mandaram nada para mim você entendeu é nem lembra que que eu tenho vídeos aí com bastante vídeos os caras também nem aí tô nem aí então beleza não tô incentivando ninguém comprar nada tá é só para vocês verem aí que o que eu uso tá eu uso esse gamepadzinho é muito bom muito bom mesmo a fly de querendo ou não tá de parabéns os o material deles é muito bom mesmo tá as paradas de controle dele mano tudo é tudo é bacana cara tudo é bacana rapaziada velho eu fico feliz demais que você tá aqui até agora no finalzinho do vídeo porque cara porque você é um mito uma lenda então não esqueça de deixar o like aí e você que não é inscrito ó ó se inscreva no canal pra frá aí e seja muito bem vindo aqui a essa turminha essa tropinha massa do gamepad do mobpad então rapaziada deus abençoe a vida de vocês aí muito obrigado pelo carinho tá e aqui ó bora para a live do pra frá cola lá geral e aí 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 e aí